Música Como primeiro vice-presidente da ANAP, tive o prazer de participar da constituição do movimento nacional pela advocacia pública. Esse movimento, que em um momento único foi constituído pela advocacia pública federal, estadual e municipal, é fator decisivo para que nós tenhamos alterado a posição da advocacia pública dentro do Congresso Nacional. Hoje, trabalhamos insistentemente, fortemente, com uma grande meta, que é a meta que une a todas as entidades, as nove entidades integrantes do movimento, que é a outorga à advocacia pública brasileira da autonomia financeira, orçamentária e administrativa. Essa autonomia, que não vem na defesa da corporação dos procuradores, mas sim na defesa da sociedade brasileira, porque coloca a advocacia pública no mesmo patamar que as demais funções essenciais da justiça, é fator fundamental para que o Estado brasileiro complete as decisões tomadas na Constituição de 88. No exercício da primeira vice-presidência da ANAP, tive o prazer de participar ativamente na constituição do movimento nacional pela advocacia pública. Esse movimento, que foi constituído em 2013, está na frente da defesa de todos os interesses da advocacia pública brasileira, especialmente no que diz com a autonomia administrativa, financeira e orçamentária a ser deferida aos órgãos da advocacia pública. Das funções estatais que exercem função essencial à justiça, a única que não detém ainda a autonomia na Constituição Federal é a advocacia pública. E com a aprovação da PEC 82, que é a PEC que veicula a outorga dessa autonomia para a advocacia pública, nós vamos conseguir completar o trabalho do Constituição de 1988, que é um trabalho de constituição do sistema de justiça equilibrado, que tenha paridade de armas e que tenha igualdade no reconhecimento de suas prerrogativas. Legenda Adriana Zanotto